O que é cirurgia minimamente invasiva? Quando nós falamos em cirurgia minimamente invasiva, nós estamos falando a respeito de cirurgias realizadas através de pequenas incisões e sem a abertura do osso do peito. Para que isso seja possível, nós lançamos mão de muita tecnologia, ou a utilização da videocirurgia ou a incorporação da robótica. Quando ela é indicada? A princípio, todos os pacientes podem ser submetidos à cirurgia robótica, mas é necessário a triagem do paciente. Então, são necessários exames não só laboratoriais, mas exames de imagem. Mas o mais importante é a inspeção, o exame do paciente, o exame clínico do paciente, o que vai indicar esta cirurgia. Quais são as vantagens? Primeiro, é uma cirurgia extremamente segura, já com a sua eficácia comprovada. E a cirurgia, por ser realizada através de pequenas incisões, e como a gente não abre o osso do peito, o paciente evolui de uma forma muito mais positiva. Quer dizer, você tem um menor índice de sangramento, um menor índice de infecção e uma recuperação mais rápida. Quais são as cirurgias minimamente invasivas? Dentre todas as especialidades cirúrgicas, uma das que mais se beneficia é a cirurgia cardíaca. Dentre as doenças do coração, a robótica é amplamente utilizada nos pacientes portadores de doenças das válvulas do coração, nas cirurgias de revascularização do miocárdio, mais comumente conhecidas como ponte de safena, na recepção de tumores intracardíacos, em cardiopatias congênitas no adulto, em alguns casos de correção de arritmias cardíacas. Cirurgia robótica e minimamente invasiva são a mesma coisa? A incorporação da robótica, você eleva um degrau de nível tecnológico nessa cirurgia. Então você consegue fazer cirurgias com incisões ainda menores. A grande vantagem é que o cirurgião consegue ver melhor, ele tem uma visão ampliada em 10 vezes, de forma tridimensional e um perfeito domínio do campo operatório. O robô tem braços extremamente articulados, quer dizer que nós conseguimos ver e trabalhar em regiões que às vezes a biocirurgia não consegue. Mas é extremamente importante deixar bem claro que quem continua operando esse paciente é o cirurgião. O robô é o equipamento que ele faz a interface entre o paciente e o cirurgião. Ele melhora a performance cirúrgica. Esse é o grande objetivo dessa incorporação tecnológica. E outra questão também é extremamente importante, é que em alguns tipos de cirurgia, principalmente nas cirurgias e problemas das válvulas do coração, que a literatura tem demonstrado e a nossa experiência, a gente consegue evidenciar, é que há um melhor resultado quando a gente incorpora a tecnologia robótica, principalmente naqueles casos onde nós vamos consertar a válvula. Mesmo pacientes de risco cirúrgico ou idosos ou obesos, é uma cirurgia que evolui muito bem. Por quê? Porque a recuperação do paciente é abreviada. Isso quer dizer que o paciente retorna às suas atividades habituais ou atividades do dia a dia em um período muito mais curto quando nós comparamos com a cirurgia convencional, que é a cirurgia onde a gente tem que abrir totalmente o gosto do peito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL